É aqui, no Complexo Penitenciário do Estado, em São Pedro de Alcântara, na Grande Florianópolis, que uma tropa diferente ajuda na segurança dos presos. E não são os cachorros. Com pelagem branca e cinza, pescoço longo, ouvidos e olhos atentos, os gansos são quem fazem o trabalho de sentinela ao redor da prisão de segurança máxima do Estado. Em bando, eles monitoram, dia e noite, sob sol e chuva, a área que fica entre a cerca e o muro da unidade. A principal vantagem do ganso é que, além de ele ficar 24 horas em prontidão total, é um excelente sentinela, ele não tem o custo que o cachorro teria para treinamento, para alimentação e com veterinário. É um animal que não fica doente, que não dá despesa nenhuma. Ele é um excelente guarda nosso. A ideia dos gansos no complexo foi implementada por um servidor da unidade, que criava os animais e viu neles a vocação para a patrulha. Ele pensou em colocar aqui, entre a muralha e o alambrado, justamente para fazerem esse escândalo quando vissem algo fora do normal. E deu muito certo, principalmente porque aqui é uma área fora do perímetro urbano, à noite aqui é bem silencioso e qualquer barulho que o ganso fizer, quando ver alguma coisa vai chamar a nossa atenção.